Eu sou o Plaza, cidadão angolano, desci em 1992, portanto tenho 25 anos e faço 26 dia 14 de outubro. Fui para Lisboa nos anos 2011, 2012 para estudar, para fazer minha formação, minha licenciatura e ganharia alguma experiência profissional, fazer aquele nome que os pais gostam. Mas felizmente nunca deixei de lado aquilo que estava na ver, que é o rap, a arte, fazer música e que felizmente se ingrei tanto em termos académicos como em termos artísticos, mas estou mais contrabalançado para o lado artístico. Por isso é que estou aqui hoje a dar uma entrevista para vocês. Ao longo da minha trajetória em Lisboa, eu conheci muitos rappers, lidei com muitos rappers. Rappers até que já estão no mais alto nível do Rap Game. Porque, portanto, o mundo do Rap Game, para além de ser muito grande, convivemos entre nós em meios privados e em alguns momentos, e temos a oportunidade de conhecer muitas pessoas, consegui fazer alguns trabalhos que tiveram alguma relevância. por mais incrível que pareça, o trabalho que me fez ser conhecido em Lisboa foi a cooperação que eu fiz na música de um cantor que canta Kizoma, mas é do gueto e angolano. E nós nos ajudamos quando o mundo é música, estúdio é mic, nós fazemos o gosto de música e participei. Graças a Deus fiquei muito conhecido na comunidade africana e não só, também, alguma frateia europeia. Os trabalhos que eu tenho ao longo do tempo, quer dizer, eu acho que podia ter feito mais, mas eu fiz na medida do possível, porque eu também estava a estudar, então não podia me entregar por completo no Rap Game ou na música, mas eu tive a oportunidade de fazer trabalhos com o Yudi, como já havia dito. Tive a oportunidade de fazer trabalhos com o White Pat Gang, acho que saiu na mixape do Pizzi, não sei. Aqui em Angola tive a oportunidade de fazer um trabalho com o Flybe, também foi grande ação mesmo. Eu era bem puto, mas é grande ação mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar com, acho que é... JV... Pá... São muitos níveis. Acho que trabalhei mais com produtores do que com rap. Eu vim de baixo como se eu tivesse a ressuscitar dos mortos. Se pensas que as mal não somos locos. Construí a carreira por cima dos vossos corpos. O Rap Angolano acho que, como tudo, ainda temos muito que explorar. Nós temos muito rapper que está no anonimato. Eu não sei se é problema do público ou se é uma questão dos artistas que trabalham pouco, que trabalham muito. Mas isso aqui estou a falar do anonimato. Tem muito artista bom, muito rapper bom que precisa de ser ouvido. Tem uma lista imensa. O Rap Tuga, no meu ver, também é um rap muito rico. Tem muitos bons rappers. E se calhar é um sistema de trabalho muito mais eficiente. O Rap Angolano também tem muitos bons talentos. Só que nós estamos num mercado onde há escassez de muitos produtos para se fabricar rap. O que faz com que poucas pessoas consigam mostrar devidamente o seu talento. Porque hoje em dia para tu fazeres um bom trabalho. Hoje em dia para considerar o teu trabalho um bom trabalho. Se não for um milagre tens que ter um bom grilho. Tens que ter uma boa imagem. Tens que ter uma boa aparição. E são complementos que para um poeta às vezes é desnecessário. Mas para o mercado é o essencial. E há muito mais condições disso em Lisboa do que cá. E depois o mercado lá é muito mais fácil. Porque hoje é um estilo de vida para muitos. Lá em todos os cantos tem um cantor com um PC. E com um sistema informático fixe para poder publicar as suas músicas. Lá as pessoas fazem download muito fast. E se tu tiveres alguma rapidez em partilhar os seus trabalhos serás ouvido muito rápido. Eu sinto que cá ainda temos... Cá nós temos... Se não der... Eu tenho aproximadamente 27 milhões de habitantes. Correto? Quantos? É 27? Oscila mesmo por aí? Oscila pelos 27... Não está como tem não é? Na armadilha, né? É... Aí os 27 milhões de habitantes. Ou mais ou menos, eu não sei. E nós constatamos que lá tem muito menos população do que cá. Mas tem muito mais visualizações. Os espetáculos... Se calhar devem... Em termos de espetáculos, se calhar deve haver mais também. Cá nós temos um monte de pessoas para poder alimentar a nossa música. Mas infelizmente nós vemos cá grandes cantores até em poucas visualizações. Mas nós sabemos que em termos reais, se o mercado tivesse preparado para comunicar tecnologicamente... Sabíamos que essas pessoas teriam muito mais visualizações do que têm. Portanto isso é só um reflexo. Antes de eu tomar essa decisão do rap... Eu vou fazer outras coisas. Não é? Mas quando eu fazia outras coisas... Eu continuava a ser rapper. Chegou um dia em que um gajo que tinha mesmo que decidia a minha vida. E eu decidi ser rapper. Daqui a 5 anos eu gostaria de me ver a viver do meu trabalho como rapper. Porque eu sou um hustler. Está bem que... Nem todos os hustlers são ricos. Mas um hustler é aquele que dá no duro... Para as coisas andarem. Para o people comer do work. E para justificar os gastos. É para... Gostaria de estar a viver do meu rap. Das minhas atuações. Gostaria de estar a viver... Gostaria de... Ou com o bico fixe. Como que mudo o rap. Vamos assim... Reconhecido pelo trabalho que faço arduamente. Há uns que podem achar o melhor rapper. Há outros que não. Mas temos que respeitar que por transdição... Por... Sangue, sorra e lágrimas. Players. No haters. No writers. Cinco bitches. E todas elas mexem com uma praia. Da linha de cintra. A margem soa. De Lisboa a Gaia. Os meus irmãos de Angola. Os sangues correm barras. People. Só tem que saber que... Assim como eu. Vocês também precisam de lutar pelos vossos sonhos. Vocês não se podem... Não se podem deixar enganar. Pelas... Pelos conselhos de pessoas medrosas. Pá. Coragem. O movimento é nosso. Para os rappers. Sejam mais humildes mano. Mais unidos também. Que... Só com a união é que nós vamos conseguir ter rappers com melhores condições de vida. Porque... Tu podes ser... Sucesso mas... Ainda não vi num rapper milionário. Num país onde... Sou... Um país, não é? Onde... Sou os empresários capazes... Empresários, governantes e outros tipos de negócios é que te tornam um milionário. O rap também dá milhões. Temos é que ser mais inteligentes. Temos é que ser mais humildes. E temos é que ser... Mais focados. E temos que ser mais unidos. Porque por mais talento que tu tens, meu bro. Se não fizeres a coisa certa... Vai dar a entender que você só está aí... Pois teus pais continuarem a sustentar a tua raça. Porque há muitos raças no rap game. Que não são raças nem gangsters. São dependentes. E vamos... Vamos prestar mais atenção. Temos um mercado muito rico. Conseguimos viver da nossa música assim. Só temos é que... Deixar coisas mesquinhas do lado, meu. Se não tens nada contra mim... Eu não estou nada contra ti. Não preciso me trancar a cara, boy. Seja bem-vindo. Só vem paz e amor. Tamo junto.